Vamos lá! Eu nasci no vento e no momento sou tão agonhado Vivo na escada e mesmo agora eu não posso ficar Mas sinto nessa noite um desejo de te encontrar Eu sinto até a estrela e sou velho para guiar Somos as saudades, deixo dentro a vontade de amar Com uma letra, uma foz em um segundo eu vou te morar Nessa noite o mundo parou São sobreviventes do que restou Eu assino o vento e no momento sou tão agonhado Com uma letra, uma foz em um segundo eu vou te mostrar Nessa noite o mundo parou Somos sobreviventes do que restou Mas nessa noite o mundo parou Sobreviventes do que restou Vou pra chuva Lavar minha alma Só você me segura Só você me acalma Vou botar meu bloco na rua Eu vou colar minha boca na sua Eu vou onde você estiver Você vai ser Minha mulher Não me desaborde Nem me leve a mais